membros do canal, todos os membros do canal mandem o e-mail para mim com seu nome completo e seu endereço de correspondência dos Correios, segunda-feira é dia de Correio, então aproveitem, se você é membro do canal ou quer se tornar membro do canal, já vai lá, manda um e-mail para mim com seu nome completo e seu endereço de correspondência dos Correios para eu mandar o seu pacote de membro e eu vou responder o seu e-mail com um código especial que você tem, membros do canal tem direito a 50% de desconto em todos os cursos da Francine Oliveira, atenção gente, aproveitem porque é muito conteúdo e material importante, olha o pessoal está esperto aqui, já ativaram notificação, é isso aí! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto